Na noite desta quinta-feira, a Arena da Amazônia foi o palco de Penarol e Ipiranga, em jogo válido pela Copa do Brasil. Para o representante amazonense, só a vitória interessava, pois o Ipiranga do Rio Grande do Sul jogava pelo empate, por ter a melhor colocação no ranking da CBF. Mas foi o Penarol que abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Henrique Bala deu uma caneta, o defensor deslizou para observar o drible no goleiro e a bola bateu no fundo da rede. 1x0 Penarol. O primeiro tempo parecia acabado, quando no último minuto, Jean Silva, em bela jogada individual, chuta dentro da área e a bola desvia sem chances para o goleiro Pedro. Agora, tudo igual, Ipiranga 1, Penarol também 1. O Penarol precisava de um gol para se classificar. O último suspiro do Leão veio no chute de Derlan, mas o jogo ficou assim, Penarol 1, Ipiranga também 1. E o Penarol se despede da Copa do Brasil.